Tenho aprendido que o mais importante não é a minha reputação, o que as pessoas dizem ao meu respeito. O relevante é agradar a Deus e não as pessoas. O relevante é o que Deus pensa sobre mim e sabe exatamente quem eu sou em minhas atitudes diárias, que anseiam glorificar em obediência aos imutáveis mandamentos bíblicos. E quando ninguém está me vendo no secreto da adoração, rendida à santa presença do Rei Jesus, o que me define é a minha essência inegociável em Jesus. O meu maior valor é pertencer exclusivamente a Cristo, é ter sido transformada pelo Espírito Santo, por causa da graça de Deus, na serva adoradora do Rei Jesus, que não abre mão da verdade eterna do Evangelho. E esta é, dia por dia, a minha plenitude de vida.